Ana, 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 você tá escutando seu pai se chamar? Que? Não que, senhor! Que foi? Senhor! Que foi? Você tá escutando eu chamar você? Que foi? Não tô gravando, eu tô tirando foto Vou colocar, você sabe aonde? No seu Facebook Você tá me corrigindo, Ana Clara? Ana? Você tá me ignorando, Ana? Ana Clara? Ana? Você tá me ignorando? Pode tirar foto Não quero mais saber de você, não Tá bom? Deixa quieto Parabéns pra você, tá? E parabéns pra você Que me fez entender Que o meu coração não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso É muito foco Que o meu coração não é? Eu sou um pouco Um pouco